Como Daniel sobreviu à cova dos leões? Daniel era um homem sábio e justo que trabalhava como um dos principais conselheiros do rei Dário, governante da Babilônia. Por sua sabedoria e integridade, Daniel se tornou invejado por outros conselheiros do rei, que conspiraram para derrubá-lo. Eles convenceram o rei a emitir um decreto proibindo qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por um período de 30 dias. Daniel, no entanto, continuou a orar três vezes ao dia para o deus de Israel, como era seu costume. Quando os conspiradores descobriram que Daniel havia violado o decreto, eles levaram a questão ao rei, que se viu obrigado a condenar Daniel à morte, lançando-a na cova dos leões. Contudo, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e Daniel sobreveu milagrosamente. Na manhã seguinte, o rei ficou aliviado ao descobrir que Daniel ainda estava vivo e ordenou que ele fosse retirado da cova. E ele, então, reconheceu o poder de Deus e de Daniel e ordenou que todos em seu reino temesse e respeitassem a história de Daniel.